E agora eu te convido a um mergulho para dentro de você ao som poderoso de cura do sino tibetano. Apenas entre no fluxo da sua respiração e imagine que ao respirar você está levando energia de cura, energia saudável, energia poderosa, trazendo o vigor, a alegria e a energia necessária para cada célula do seu corpo fazer as reações químicas de forma perfeita e traduzir toda essa tecnologia extraordinária em saúde, em qualidade de vida, em equilíbrio, em harmonia. Permita que o som leve até você essa informação de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio para que você usufrua do seu imenso potencial. Confie que você está aqui nessa perspectiva humana de atingir todos os seus objetivos, de realizar todos os seus sonhos. E para isso é importante que você se abra para o aprendizado, é importante que você se abra para a evolução, é importante que você busque dentro de você as respostas que você tanto procura. Deixe que o som do sino inspire você nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de transformação, nessa jornada de empoderamento. Esses sons são sons preciosos, são sons reconhecidos cientificamente que têm o potencial de levar a energia extra que você está precisando nesse momento para levar a todo o seu corpo a motivação, a força, a determinação da realização. Lembre que você é o problema, nós somos o problema, porque os problemas são atraídos pela nossa vibração. No entanto, a excelente notícia é que nós somos a solução. Eu estou aqui lhe convidando para vibrar na frequência da solução, para que você se empodere, para que você se motive, para que você se eleve e para que você se abra para o aprendizado. O aprendizado é evolutivo, que comumente vem através de desafios, vem através de enfermidades, vem através de acidentes. Qual é o aprendizado que você está precisando ter nesse momento agora? Inspire e faça essa pergunta profunda e se renda a possibilidade de a sua intuição, a sua parte sábia, revelar tudo o que você está precisando saber nesse momento para levar a sua vida para um próximo nível. Entre no estado do silêncio, inspire, agradeça, se fortaleça sempre.